Pela minha biologia Mas tenho a lua em Sagittário E o meu calvário é ser feliz Nunca fui de fazer planos Já perdi o manual Se me esqueci dos teus anos Juro que não foi por mal Tenho a cabeça na tua E o coração nos pés Ponho-me a ouvir as conversas Nas planadas dos cafés Eu sei Pela minha biologia eu já Dovi a ler o Expresso A julgar pelo calendário Eu amar Já devia Ter as gravatas por cor e os amores bem arrumados Mas tenho a lua em Sagittário E o meu calvário é ser feliz Gosto de pensar em nada E por pensar em nada mais Já pensei em tudo Tudo e nada em tudo E por agora eu penso em nós Como num banco preso ao cais Se o futuro que me faz É o presente dos teus pais É o presente dos teus pais E os amores bem arrumados 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 E os amores bem arrumados